Música Vamos para Brasileia agora, porque mesmo sem a realização do carnaval popular, a tradição foi mantida. O bloco denominado as rolinhas do coronel, um bloco de homens vestidos de mulheres, esse bloco tomou as ruas da cidade. O bloco anima o carnaval do município há mais de duas décadas. E o ligeirinho da fronteira se vestiu de mulher? Vamos ver a reportagem de Almir Andrade. Estamos aqui acompanhando o bloco mais antigo do município de Brasileia, que é as rolinhas do coronel. Esse bloco que já é tradição, homens vestidos de mulher, realmente uma situação muito boa aqui no município de Brasileia, é a comemorar esse carnaval. Conversar aqui com uma das organizadoras deste evento, do rolinhas do coronel. Esse é um momento importante, Fernanda? Isso mesmo, homem, muito importante para a cidade de Brasileia, a região que ganha com isso. O bloco das rolinhas do coronel já é tradição aqui no município há mais de 20 anos, onde homens e mulheres vêm prestigiar esse evento com muita tranquilidade, com muita segurança. Um evento pacífico que reúne famílias daqui da cidade. E que nesse domingo de carnaval venha aqui hoje prestigiar esse evento, tendo em vista que, infelizmente, não foi possível a realização do carnaval aqui em Brasileia pelo poder público, mas o público entendeu e está participando desse evento com segurança. Hoje a gente vê a praça completamente lotada e a gente pode ver o sucesso do evento, né? Onde jovens, mulheres, crianças, idosos e homens vêm prestigiar desse evento tão importante e tradicional aqui no evento, aqui na cidade, né? Um evento cultural e que também gera economia, a gente percebeu através disso, né? E a gente está muito feliz, né? A gente agradece as pessoas que acreditaram, que creram na essência da brincadeira, uma brincadeira sadia, pacífica, e a gente fica muito feliz com o sucesso do evento. Superou a expectativa? Superou, a gente vê que esse ano foi um dos anos recordes de participação, né? A gente vê pessoas aqui de Epitassolândia, de Brasileia, de Assis Brasil e Chapuri, isso nos deixa muito contentes. E acima de tudo o que nos deixa mais contentes ainda é pela brincadeira sadia que está sendo, né? Com bastante segurança e pacífica. Muito obrigado, Fernanda. Portanto, o bloco Arreolinhas, do Coronel, já é tradição há mais de 20 anos aqui no município de Brasileia. Do município de Brasileia, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.